Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no estádio Capitão Matos, no Juvenil. Eu vou conversar com o Roberto Garcia, que nesse final de semana o time do Juvenil de Itapes participa da Liga Centro-Sul. É isso, Beto? A gente participa nesse sábado e nesse domingo das semifinais da Liga Centro-Sul. No sábado a categoria Sub-13 e Sub-15 jogam em Pelotas, contra o Esporte Clube Pelotas. E no domingo a categoria Sub-11 joga na Barra do Ribeiro, contra o Juventus Futebol Clube da Barra. Bom, e para essa viagem vocês têm um custo. De que forma as pessoas podem colaborar? E pelo que tu me disse, alguns comerciantes já colaboraram, mas ainda dá para ajudar. A gente fez uma arrecadação no comércio, nos empresários da cidade, pedindo uma ajuda de custo de qualquer valor, para a gente diminuir essa despesa deles. Como a gente já viajou o ano inteiro, a gente teve dificuldade de conseguir fazer esse pagamento das viagens. E totalizando as duas viagens, vai dar cerca de mais ou menos de R$ 2.500,00 apenas no final de semana. Então a gente pediu a colaboração, ainda conta com a colaboração da população tapense, porque é difícil para nós conseguir fazer o pagamento de todo esse custeio das viagens, que entra a questão do ônibus, almoço e lanche pra gurizada. Quantos atletas participam do evento? Em Pelotas vão 40 atletas, 20 em cada categoria, e na Barra do Ribeiro vai 20 atletas. Legenda Adriana Zanotto